CAPÍTULO 984, DOCES TRADUÇÃO, LACHOEL REVISÃO, LORD ATROCITIUS Os quatro príncipes e suas equipes ficaram no palco de pedra e olharam para o complexo Palácio do Labirinto na frente deles. Este Palácio do Labirinto era feito de um material metálico preto e flutuava no centro dos quatro príncipes como um tabuleiro de xadrez. No entanto, este Palácio do Labirinto era realmente um mundo completamente diferente. Primeiro, várias pessoas serão escolhidas aleatoriamente de cada equipe de acordo com a quantidade total de pessoas e entrarão no Palácio do Labirinto, a voz do ancião transparente soou subitamente. H.U.R. Uma matriz antiga e complexa apareceu instantaneamente nos pelcos de pedra em que os quatro príncipes estavam, e uma ondulação única no espaço se travou em várias pessoas. Do palco de pedra do nono príncipe, uma luz prateada brilhou em torno do velho Yi, Su Kingling, de Kai Jaufeng. Osh. Os. Osh. Os quatro desapareceram do palco de pedra do nono príncipe. Ao mesmo tempo, o nono príncipe, Jus Suer, e o restante da equipe viram os quatro aparecerem em locais diferentes no Palácio do Labirinto. Que habilidade única! Jus Suer não pôde deixar de suspirar. Como eles, um certo número de membros dos outros príncipes foram teleportados para o Palácio do Labirinto. Eles são as peças de xadrez para os príncipes. Somente os príncipes podem se comunicar e direcionar os membros para dentro do Palácio do Labirinto usando o pseudo-celo do príncipe herdeiro. O ancião transparente lhes disse as regras do jogo. Se duas pessoas se encontrarem no Palácio do Labirinto, haverá um cenário único e o vencedor obterá 10% da providência dracônica do jade do dragão do perdedor. Isso significava que as batalhas eram completamente aleatórias. Enquanto duas pessoas se encontrassem no Palácio do Labirinto, uma luta única apareceria. O ancião transparente deu um leve sorriso enquanto olhava para o Palácio do Labirinto. Todo príncipe transfere sua providência dracônica para os membros dentro do Palácio do Labirinto. Interessante! Jao Feng inspecionou o ambiente ao lado do Palácio do Labirinto. Todos os seus sentidos estavam fortemente restritos aqui. Ele não conseguia nem sentir o que havia do outro lado da parede preta. O teto do Palácio do Labirinto também era feito do mesmo material metálico preto que criava as paredes, mas os príncipes puderam ver o que estava acontecendo no interior do Palácio. Do ponto de vista daqueles no mundo exterior, o Palácio do Labirinto era um tabuleiro de xadrez com várias centenas de metros de largura e as pessoas dentro dele eram pequenas peças de xadrez. Os príncipes eram como deuses que podiam desprezar tudo e direcionar os membros de sua equipe. Uéué! O Jade do Dragão de Jao Feng ficou mais brilhante quando a providência dracônica começou a preenchê-lo. Nossa situação é decente agora. Pelo menos Jus Suer não entrou no Palácio do Labirinto. A voz do nono príncipe soou na mente de todos através do Jade do Dragão. Isso significa que médicos de outros grupos entraram. Jao Feng perguntou imediatamente. Esse é realmente o caso, respondeu o nono príncipe. Os quatro da equipe do nono príncipe que entraram no Palácio do Labirinto eram o velho Yi, Jao Feng, Su Kingling e Ji Kai. Eles não pegaram Shi Ulei, que era relativamente forte, mas também não pegaram Jus Suer, que era uma lutadora mais fraca. Em suma, poderia ser considerado bom. Por outro lado, um médico que não era especialista em combate havia entrado para a equipe do oitavo príncipe. Eles tinham basicamente a garantia de perder assim que encontrassem alguém no Palácio do Labirinto. Como esperado, a sorte teve um grande papel na terceira etapa. O que devemos fazer em seguida? A voz fria de Su Kingling soou. Ela não era muito forte, então estava um pouco assustada. Eu vou avisá-la se algum inimigo perigoso aparecer ao seu redor, a voz do nono príncipe soou. Não é tão simples assim. Jao Feng estava certo. Todos os quatro príncipes podiam ver o que estava acontecendo no Palácio do Labirinto, então você não podia evitar alguém só porque queria. Este jogo testava as habilidades de análise e controle de um príncipe. Se o nono príncipe fosse hábil em ser um comandante, ele seria capaz de direcionar Su Kingling para evitar brigas, enquanto Jao Feng e Velho Yi lutavam contra os fracos das outras equipes. Jao Feng, o Lorde Sagrado Demônio Negro está se movendo em sua direção. O décimo terceiro príncipe deve ter dado instruções para ele. A voz do nono príncipe soou na mente de Jao Feng. Velho Yi, há um quase Lorde Sagrado relativamente mais fraco na sua frente esquerda. Vá para a esquerda e escolha um caminho que leva à direita. Su Kingling, vá à sua direita. Há menos pessoas lá. Tente evitar lutar. Os quatro príncipes nas plataformas de pedra estavam completamente focados enquanto olhavam para o palácio do labirinto. Eles colocaram as mãos nos pseudo-celos do príncipe herdeiro e se comunicaram com os membros no palácio do labirinto e os ordenaram a saquear a providência dracônica de todos os outros. Que os jogos comecem! A voz do ancião transparente soou nos ouvidos de todos. Bum! 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 As paredes metálicas no labirinto do palácio começaram a se mover instantaneamente. Algumas paredes afundaram no chão, enquanto outras apareceram do nada. O palácio do labirinto em movimento aumenta a dificuldade dos príncipes de dar instruções, disse Jao Feng fracamente. Como a paisagem estava mudando continuamente, os príncipes precisavam prestar atenção à situação de cada membro e dar-lhes instruções claras o tempo todo. Além disso, uma paisagem em constante mudança poderia impedir os membros de memorizarem o mapa do palácio. A capacidade de ver através do olho espiritual de Deus não funciona tão bem. O olho esquerdo de Jao Feng olhou para uma parede ao lado dele, mas ele não conseguiu enxergar além dela. Jao Feng, o Lorde Sagrado Demônio Negro está se aproximando da sua esquerda, disse o nono príncipe de repente. Era óbvio que, enquanto o nono príncipe estava ocupado dirigindo os outros, ele havia se esquecido da situação de Jao Feng. Nono príncipe, você não precisa se preocupar com Di Kai ou comigo. Apenas se concentre em dirigir velho e isso Kingling, disse Jao Feng ao nono príncipe. Uma terrível pressão demônica fria apareceu de repente de um caminho ao seu lado. Ush! Ush! Jao Feng, o dia da sua morte chegou. O Lorde Sagrado Demônio Negro tinha um sorriso cruel ao se aproximar de Jao Feng. Jao Feng tinha uma expressão calma. Ele inspecionou o ambiente enquanto olhava para o Lorde Sagrado Demônio Negro. Uéu é? Quando os dois estavam a apenas 10 metros um do outro, o cenário ao seu redor desapareceu repentinamente. Ush! Jao Feng e o Lorde Sagrado Demônio Negro apareceram em um lugar diferente. Quando duas pessoas se encontrarem, haverá uma mudança de cenário, Jao Feng murmurou as regras que o ancião transparente havia dito. Este lugar era uma planície cheia de muitas árvores estranhas com mil metros de altura. O Lorde Sagrado Demônio Negro e Jao Feng apareceram neste local. Tio, tio, minha pipa está presa naquela árvore. Você pode conseguir para mim. Havia uma criança ao lado de Jao Feng e do Lorde Sagrado Negro Demônio que estava pulando. Pirralho, vá se fuder! O Lorde Sagrado Demônio Negro agitou suas vestes com raiva, e uma onda de poder demoníaco negro formou um dragão que atacou a criança. Ué! Uma barreira invisível apareceu repentinamente ao redor da criança, e o ataque do Lorde Sagrado Negro Demônio foi devolvido a ele. O Lorde Sagrado Demônio Negro pulou de susto e instantaneamente estendeu a palma da mão, anulando o ataque. Lorde Sagrado Demônio Negro, agora, você e Jao Feng estão em um jogo. Você não pode prejudicar o menino. Em vez disso, você deve fazer o que ele diz. A voz do décimo terceiro príncipe soou na mente do Lorde Sagrado Demônio Negro. Droga, esse maldito pirralho! Os olhos do Lorde Sagrado Demônio Negro se arregalaram de raiva, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele originalmente pensou que iria lutar contra Jao Feng depois de encontrá-lo, mas eles entraram em um jogo estranho e tiveram que seguir as regras. Jao Feng O Lorde Sagrado Demônio Negro de repente percebeu que Jao Feng já estava voando em direção a uma árvore que tinha uma pipa vermelha presa nela. Agal O Lorde Sagrado Demônio Negro saltou instantaneamente no ar e perseguiu Jao Feng. Hum! Que gravidade aterradora! Jao Feng sentiu uma força invisível da gravidade caindo sobre ele. Quanto mais alto ele voava, mais forte a gravidade ficava. Esta árvore tinha mil metros de altura. Jao Feng ficou sem palavras, o menino estava empinando sua pipa tão alto no ar. Pelo que parece, esse cenário deve ser falso, e o conteúdo foi inventado pela raça Legado dos Céus, de modo que não poderia ser medido pelos padrões normais. Bum! Jao Feng circulou seu corpo sagrado do relâmpago, e seu corpo lançou um relâmpago dourado brilhante. Com a ajuda do corpo sagrado do relâmpago, a resistência e a velocidade de Jao Feng aumentaram dramaticamente. Ush! Jao Feng percoreu instantaneamente várias centenas de metros. Há uma forte gravidade aqui. A expressão do Lorde Sagrado Demônio Negro era sombria, mas ele tinha um corpo sagrado e uma resistência mais forte. Fleche do Demônio Negro Chamas negras se ergueram ao redor do Lorde Sagrado Demônio Negro, e uma onda de chamas negras girou em torno de suas pernas. Há um A onda de chamas negras explodiu sob suas pernas, e ele atacou como se estivesse deslizando pelo ar. Ruff! Sem dizer mais nada, Jao Feng acendeu sua linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue. Bum! Com uma série de explosões, a velocidade de Jao Feng foi aumentada até o limite e ele disparou em direção à árvore. Desde que Jao Feng tomou medidas um passo antes que o Lorde Sagrado Demônio Negro, ele obteve com sucesso a pipa vermelha primeiro. Jao Feng, essa pipa é minha! O Lorde Sagrado Demônio Negro rugiu quando ele avançou. Explosão Demônica de Sangue Jao Feng estava coberto de chamas e houve sons de explosões ao seu redor. A imagem de um sol vermelho sangue com um redemoinho giratório no meio começou a aparecer atrás dele. Há o Shua As asas cor de sangue escarlate de Jao Feng deixaram um rastro de luz cor de sangue quando o sol vermelho sangue atrás de suas costas liberou um brilho de luz dourada e vermelha. Com a adição da explosão demônica de sangue, Jao Feng era como um antigo corvo dourado, enquanto ele descia com a pipa. Bum! 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 A gravidade que restringia Jao Feng mais cedo agora o ajudou e aumentou sua velocidade ao máximo. Não é bom! A expressão do Lorde Sagrado Negro Demônio mudou dramaticamente. Seu coração tremia e ele podia sentir o quão poderoso o poder de Jao Feng era mesmo a essa distância. O Lorde Sagrado Demônio Negro não se especializou em fortalecimento corporal, então ele obviamente não entraria em conflito com Jao Feng de frente. Ele imediatamente se afastou e evitou o ataque. He he, adeus! Jao Feng não se incomodou com o Lorde Sagrado Demônio Negro e rapidamente acelerou em direção ao chão. A gao! Jao Feng deu uma cambalhota e entregou a pipa para o menino. Obrigado tio! Eu tenho um pedaço de doce para o tio. O garotinho alegremente pegou a pipa e estendeu uma pequena mão gordinha. Um cristal divino inferior estava quieto sobre ela. Os olhos de Jao Feng vacilaram por um momento antes de tirar rapidamente o cristal divino inferior. Droga! O Lorde Sagrado Demônio Negro acabou de chegar e estava prestes a atacar Jao Feng, mas uma voz mecânica soou naquele instante, vencedor, Jao Feng. 10% da providência dracônica no Jade de Dragão do Lorde Sagrado Demônio Negro flui para o Jade de Dragão de Jao Feng. H.U.E. A paisagem ao redor deles começou a se distorcer e desaparecer. Jao Feng voltou ao Palácio do Labirinto, mas sua localização era diferente. Parecia que ele havia aparecido em um local aleatório. Então é assim que é. Depois de experimentar pela primeira vez, Jao Feng entendeu quase todas as regras do jogo.